Fala galera do Dança Amarelo, eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu que eu achei muito legal e para dividir isso aí com vocês, vocês viram aí o testemunho que aconteceu na nossa ida lá para Ilaei, para o ASIS, a INP e como Deus teve cuidado com a gente ali na estrada, mas não foi só isso, a gente teve também a oportunidade de conhecer uma história maravilhosa que o Jesus contou para a gente e eu pedi a ele que ele gravasse essa história e ele mandou o vídeo para mim para que a gente pudesse apresentar aqui no nosso canal Dança Amarelo e eu tenho certeza que vai inspirar muitas vidas, muitas pessoas, pessoas que têm dúvidas sobre o Ministério do Clube de Desbravadores vão ter a certeza de que realmente Deus está conosco, foi emocionante, toda vez que eu vejo o vídeo eu me emociono de novo e eu tenho certeza que vai ser muito legal você assistir ele também então fiquem agora com a história da família do Jesus lá de Itambé, da igreja Itambé do Clube Queríba e tenho certeza que vocês vão gostar muito Olá galera, tudo bem? Galera do Lança Amarelo então nós estamos aqui, família reunida, família reunida ok? galera, é o seguinte nós estamos aqui para contar aquele testemunho que nós contamos aí para a regional e agora nós estamos aqui para contar para vocês fazendo esse vídeo aqui na igreja de Itambé, né? e olha só hoje é quarta-feira e nós estamos aqui fazendo esse vídeo então, né? desse testemunho que aconteceu em nossas vidas e para dizer para vocês o seguinte na verdade aconteceu com a Juliana, né? a Juliana está aqui e ela vai falar aqui para nós um pouquinho sobre o dia que aconteceu Oi, boa noite vou simplificar a história teve um dia que meu marido foi acampar e eu não acreditava muito no clube de desgravadores daí ele foi acampar e eu fiquei em casa sozinha aí eu peguei, né? uma amiga minha que é desgravadora me chamou para me poder levar alguma coisa lá no acampamento e eu fui aí eu vim embora era umas quatro horas da tarde cheguei em casa aí tomei um banho e tal e me deu vontade de assistir aí eu fui assistir e aí estava passando Ivan Saraiva aí eu assisti a pregação dele das cinco até as nove da noite discutindo com Deus peguei e falei para Deus falei, Senhor, se for mesmo de Deus o Senhor me mostra para mim se é mesmo verdade se é de Deus mesmo porque se for de Deus eu vou servir o clube e vou ajudar no clube daí eu apaguei a luz fiquei sentada no sofá de repente apareceu uma pessoa do meu lado da parede aí eu olhei era um homem de branco mas a sua face não dava para mim ver aí eu comecei a chorar, 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 chorar desesperadamente e eu não conseguia me conter no meu choro aí eu eu falei assim bom, é Deus que está aqui do meu lado e daí eu entendi o que era aí veio aquela voz e falou assim filho não falei que era meu que é meu esse clube que eu estou em todos os lugares que eu estou que esse clube é meu e que é o meu exército e daí eu comecei a chorar a pedir perdão para Deus aí eu pedi para Deus sentar do meu lado ele sentou me abraçou senti o abraço de Deus me confortando e foi onde eu entendi que esse clube realmente é dele e que a gente estamos aqui para poder servir e servir a ele com honra e toda glória amém amém ah mas nisso também teve uma visão não foi Juliana teve uma visão também ela teve uma visão aí quando eu estava chorando verdade realmente aconteceu quando eu estava chorando aí Deus me mostrou o acampamento que eles estavam em volta do acampamento tinha um monte de anjos com as asas tudo assim uma assim nas outras se enrelando uma nas outras de uma ponta até outra ponta que saia na rua guardando o lugar e nossa é foi maravilhoso foi muito lindo isso me emociona até hoje e foi muito maravilhoso mesmo o que eu vi foi uma benção de Deus então galera é o seguinte depois desse dia nós nunca mais saímos do clube de desgravador nós estamos aí já vai para quatro anos já nós estamos com esse clube é faz três anos seis anos nós estamos no clube mais né de três anos até e depois disso nós nunca mais deixamos o clube e a Juliana decidiu também para cá ela nunca mais disse alguma coisa sobre o clube que ela não queria que eu fosse que eu deixasse do clube é isso foi muito importante na nossa vida tanto na vida espiritual quanto na nossa vida sentimental e tudo as coisas melhoraram foram melhorando a cada dia para nós depois disso que aconteceu com ela e o clube é uma benção acredita tá acredita porque esse clube é uma benção e olha aqui esse clube tem esses meninos aqui o Ellerson o Ellerson que são nossos filhos dá uma olhada aí eles estão no clube também né são fruto do do querido do querido aí ó e eles estão junto com nós um é capitão o outro é conselheiro e nós estamos aí firme forte clube de desbravadores querido também amém que Deus abençoe fiquem com Deus um abraço